O número de mortes causadas pela dengue no início deste ano caiu 32% em relação ao ano passado. Os casos graves também diminuíram. E a partir de abril, empresas vão informar saída do trabalhador pela internet. Medida garante recebimento do seguro-desemprego. Veja também mais uma opção para o tratamento da hepatite C, aprovado novo remédio contra a doença. E ainda nesta edição. Inaugurada a primeira parte das obras de expansão do Porto do Futuro, no Rio de Janeiro, o maior cais contínuo de movimentação de contêineres e veículos da América Latina. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de mortes causadas pela dengue este ano caiu mais de 30% em relação ao ano passado. Também houve redução de quase 10% nos registros de casos graves. As informações são do novo mapa da dengue, divulgado hoje. O levantamento é considerado pelo governo o principal instrumento para orientar ações de prevenção e controle. E mostra ainda onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito que transmite a doença. A redução do número de mortes por causa da dengue nas primeiras nove semanas do ano foi de 32% em comparação ao mesmo período do ano passado, passando de 76 mortes em 2014 para 52 neste ano. No momento, 340 municípios ainda estão em situação de risco de epidemia da doença e também de febre chikungunya. As duas são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Segundo o levantamento, Cuiabá, no Mato Grosso, é a única capital em situação de risco. E outras 18 capitais estão em situação de alerta. Os números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde foram coletados pelo levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, considerado pelo governo o principal instrumento para orientar ações de controle. Ele me dá, região por região da cidade, como é que está o índice de infestação e qual é o padrão. Se é mais lixo, se ele é depósitos, tipo a calha, a piscina, a caixa d'água aberta, os vasilhames de vaso, enfim. Ou se é, por exemplo, um lugar que está sendo utilizado para armazenamento de água. O Ministério da Saúde reforçou que a principal arma para combater óbitos causados pela dengue é o diagnóstico rápido. O governo alerta que é preciso priorizar quem apresenta sintomas mais agudos da doença. Dadas as condições, a época do ano, o diagnóstico é eminentemente clínico epidemiológico. Muitas vezes não é necessário esperar a confirmação laboratorial que vem tempos depois para iniciar o cuidado adequado. Hidratar, primeiro por via oral, e se tiver sinais de agravamento, fazer a hidratação venosa pela veia dos pacientes com dengue é fundamental. O aposentado Leone da Silva conhece bem a doença. Já pegou dengue quatro vezes. O último diagnóstico foi feito em um posto de saúde há 40 dias. Ele garante que toma todos os cuidados em casa para evitar a proliferação do mosquito. As plantas não ficam em vasos por causa do acúmulo de água. Na tomada, tem sempre um repelente. Outras orientações do governo são manter as caixas d'água sempre bem fechadas, colocar tampa nas lixeiras e guardar pneus em lugares secos e protegidos da chuva. A dengue, ela pode matar. Vocês têm que ter muito cuidado com a limpeza. E se vocês souberem de um vizinho que não cuida, vocês têm que chamar a saúde pública para ir lá no vizinho. No portal do Ministério da Saúde estão todas as informações sobre a dengue e também o levantamento divulgado hoje. Mais uma opção para o tratamento da hepatite C. Foi concedido o registro de um novo remédio contra a doença, o semiprevir sódico, conhecido como aluísio. A nova droga é mais eficaz, tem tempo reduzido de tratamento e só precisa ser tomada uma vez ao dia. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, quase 16 mil pessoas estão em tratamento para a hepatite C na rede pública. O Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento no mundo que oferece diagnóstico, teste e também tratamento para as hepatites virais em sistemas públicos de saúde. Foi entregue hoje a primeira parte das obras de expansão do Porto do Futuro, no Rio de Janeiro. Os terminais concluídos passam a ter o maior cais contínuo de movimentação de contêineres e veículos da América Latina. Um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 5 mil novos postos de trabalho devem ser criados com a inauguração da primeira etapa. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. Muita gente nem imagina, mas muitos dos carros que trafegam nas ruas do Brasil chegaram ao país pelo Porto do Rio de Janeiro. Somente em 2012 foram 97 mil carros importados e 15 mil montados aqui e exportados para outros países. A capacidade de recebimento de cargas do Porto está sendo ampliada com diversas obras que contam com participação pública e privada por meio do programa de investimentos em logística. Com a modernização, o local já está sendo chamado de Porto do Futuro. O Porto do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil em exportação e importação de veículos. As obras vão ampliar a capacidade de armazenamento de 7 mil para 12 mil carros. As melhorias vão também facilitar a entrada de medicamentos importados e também produtos utilizados pela indústria farmacêutica nacional, além de matéria-prima para o setor de óleo e gás. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a entrega da primeira etapa das obras, que contam com três novos terminais de cargas, dois para containers e um só para veículos. Além disso, a área total do Porto foi expandida de 448 mil metros quadrados para 535 mil metros quadrados. Essa parceria, ela cria um círculo virtuoso, no qual nós podemos prever os investimentos, nós podemos fazer os investimentos utilizando os recursos de todos nós e com isso facilitando a viabilidade desses investimentos. Há investimentos hoje portuários em todo o Brasil. Nós fizemos uma modificação no marco regulatório com a lei dos portos. E hoje, com recursos públicos, fazemos obras de ampliação dos cais no Porto de Vitória, dos berços no Porto de Itaqui, no Maranhão, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enfim, nos postos de Santos, Natal, Fortaleza, em Pernambuco e aqui no Rio de Janeiro com essa obra maravilhosa. A expectativa é que a expansão do Porto gere 5 mil empregos diretos e indiretos. Ana Paula Cavalieri trabalha na segurança do trabalho de uma das empresas responsáveis pelos terminais desde o início das obras. É a única mulher que atua no pátio e vê com orgulho a transformação do Porto da cidade em que nasceu. Na minha área da segurança do trabalho, eu fico feliz por ser a única mulher no pátio, né? E eu espero que cresça cada vez mais e que cada vez mais venham mulheres trabalhar no Porto, né? Colaborando aí com o nosso crescimento. O Porto do Rio de Janeiro é o que recebe cargas mais valiosas no país. O valor médio de uma tonelada que passa por aqui é de 2.146 dólares, contra 1.145 dólares da média nacional. Por isso, é o local de maior arrecadação de impostos federais do estado fluminense. Para ampliar ainda mais a capacidade, na segunda etapa de expansão do Porto do Rio de Janeiro, o governo federal, por meio da Secretaria de Portos, vai investir 210 milhões de reais em dragagem, ou seja, em obras para aumentar a profundidade do mar e permitir que navios maiores, com mais cargas, possam atracar. Antes, o porto só permitia manobras de navios com até 295 metros de comprimento. Depois das obras, navios de até 340 metros de comprimento vão poder ser atendidos. Para isso, serão escavados 2,5 milhões de metros cúbicos de areia, o equivalente a 230 mil caminhões cheios. A profundidade às margens do porto, que era de 13 metros em 2010, vai passar a ser de 17 metros ao fim das obras. Outra obra vai ser realizada por meio da nova concessão da ponte Rio-Niterói, em que o governo ainda vai investir 340 milhões de reais em uma via de acesso exclusiva para caminhões de cargas chegarem ao porto sem precisar passarem pelo trânsito do centro da cidade. O porto, ou qualquer estrutura de portos, representam não só um local em que se tem eficiência, em que se tem o uso das melhores práticas, de máquinas mais modernas, de tecnologias logísticas mais avançadas, e por isso mesmo representam um espaço fundamental para melhorar a competitividade do nosso país, por tudo isso. Além disso, constrói empregos, ao construir o porto se constrói empregos, tanto na obra, mas se constrói a permanência de empregos mais qualificados. A presidenta lembrou ainda que o governo trabalha para garantir crescimento ao país ainda neste ano. Nós continuamos combatendo para não trazer para o Brasil desemprego e baixa de crescimento estruturais e permanentes. Quando nós combatemos, nós estamos fazendo o que todo mundo faz. Quando se trata na sua casa, quando há algum problema, nós estamos reajustando as nossas contas para prosseguir crescendo e acreditamos que isso se dará nos próximos meses, chegando ao final do ano. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que o governo está adotando uma série de medidas para manter o crescimento do país. Ela anunciou que o governo deve propor mudanças no Super Simples, que unifica impostos e tem uma tributação diferenciada. Nós estamos pretendendo, por exemplo, encaminhar uma modificação na lei do Super Simples para impedir o abismo, o chamado abismo tributário. O empreendedor ou a empreendedora, geralmente a empreendedora, porque muitos são dirigidos por mulheres, está ali crescendo. A pessoa está ali se esforçando e crescendo. Aí, ela sai do regime do Super Simples e cai no do lucro presumido. Aí tem um impacto imenso. Então, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em construir uma rampa. Uma rampa pela qual ele pode crescer e crescer de tal forma que ele vai incorporando o crescimento sem ter de perder muito. Por que eu estou falando dessa lei? Porque o maior nível de emprego no Brasil hoje é dado pelas pequenas e microempresas. Daí a importância do que eu estou dizendo. As mulheres saem na frente quando o assunto é empreendedorismo no país. São elas que mais abrem negócios. Hoje, na série especial da Semana da Mulher, vamos conhecer a história de uma cabeleireira de São Paulo. Uma ideia simples que mudou a vida dela. Entre 2002 e 2012, aumentou em 18% o número de mulheres empreendedoras aqui no Brasil. Elas também correspondem a 31% do total de donos de empresas no país. A Gislaine é uma delas. Juntando todas essas peças, criou um produto que facilita a vida das cabeleireiras e já é um negócio de sucesso. Eu tive uma ideia de começar a atender as clientes na casa delas. E aí, o lavatório, na verdade, surgiu por conta dessa dificuldade. Porque tudo você leva numa bolsa, né? A tesoura, o secador, uma toalha. Agora, o lavatório mesmo, não tinha como levar. Porque o lavatório é fixo, no salão, é grandão. Então, não tinha como eu levar o lavatório. E aí, eu procurei o Sebrae, com uma ideia de fazer algo, algum equipamento que me possibilitasse lavar, continuar lavando o cabelo das minhas clientes, mas na casa delas. E que eu levasse e trouxesse de volta. É nessa oficina que o lavatório portátil ganha forma. O aço escovado passa por várias máquinas e moldes. As pessoas se interessavam, mas outras cabeleireiras tinham a mesma dificuldade que eu. Queriam trabalhar domicílio e não tinham como levar o lavatório. E aí, eu optei em continuar fabricando os lavatórios. No mercado formal, de acordo com o IBGE, as mulheres brasileiras seguem tendo salários cerca de 25% menores do que os homens. Mas histórias de empreendedorismo começam a ser cada vez mais comuns entre as mulheres do país. Ter prioridade da secretaria, prioridade do governo, a gente contribuir mais e mais para a autonomia econômica das mulheres. E dentre essas, as mulheres empreendedoras, que são vencedoras, que estão enfrentando as desigualdades colocadas no mundo do trabalho, de igual e igual para os homens. A mulher é bastante criativa, ela tem sempre o plano B, então isso eu acho que contribui para as novas ideias, para novos negócios. E a maioria das mulheres eu vejo que são persistentes. Gislaine fatura cerca de 20 mil reais por mês com a venda dos lavatórios portáteis. A invenção rendeu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios em 2012. Iguais a Gislaine, cresce cada dia mais o número de mulheres bem-sucedidas. A mulher, ela já não é só mais cuidadora do lar, mãe, dos filhos, né? Ela saiu para o mercado mesmo. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias a última reportagem da série sobre políticas públicas criadas para as mulheres. Pesquisa divulgada pelo IBGE mostra que o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 1.795,53 entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. Um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior. A taxa de desemprego nos meses de novembro, dezembro e janeiro ficou em 6,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, que pela primeira vez divulga estimativas de rendimento de trabalho. Para mais informações sobre a pesquisa, acesse o site do IBGE. E a partir de abril, todos os empregadores devem informar o Ministério do Trabalho sobre a dispensa de trabalhadores pela internet. Para isso, basta usar a ferramenta Empregador Web, disponível no portal Mais Emprego. A informação será obrigatória para pedir o seguro-desemprego. Os atuais formulários de papel para o benefício só serão aceitos até 31 de março. O objetivo da medida é agilizar o atendimento aos trabalhadores e também dar mais segurança ao processo. Agricultores familiares estão investindo na compra de equipamentos, armazéns e irrigação para garantir mais renda e melhores produtos na mesa do consumidor com preços mais baixos. Veja na reportagem de João Pedro Neto. O agricultor Idalércio é um empreendedor. Ele aproveita todo o espaço da propriedade para plantar mais de 30 variedades de produtos orgânicos, entre vegetais e hortaliças. Mais da metade de tudo que colhe é vendido em feiras. Outra parte vai para a mesa do restaurante vegetariano da família. 40% de sina ser para o restaurante e o excedente de produção é comercializado dentro do próprio restaurante, através de duas feiras que existem lá, quartas e sábados. E ainda o restante, no SEASA, no sábado de manhã, tem oito bancas que eu vendo diretamente ao público geral. No ano passado, os negócios da família ganharam um reforço. O Idalércio elaborou um projeto e conseguiu financiar, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, um trator de pequeno porte. O trator é usado principalmente para preparar a terra e formar os canteiros para o plantio. Em poucos minutos, a terra fica assim, pronta para ser cultivada. Com isso, o Idalércio reduziu a necessidade de mão de obra e ganhou tempo na produção. Com a economia que deve fazer, ele quer ampliar a plantação e, para isso, comprou outro terreno. Com a aquisição da máquina, otimizei bastante mão de obra, a qual faz jus agora investir em uma nova propriedade para aumentar a produção de alimentos, hortifrute. Porque a demanda de mão de obra otimizada com a máquina sobrou para investir em uma nova propriedade. E o apoio a pequenos agricultores por meio do PRONAF vem crescendo. De julho de 2014 a janeiro deste ano, produtores familiares acessaram mais de R$ 16 bilhões no programa, 21% a mais do que no mesmo período da safra anterior. Já são mais de 1,2 milhão de contratos. Desse total, mais de R$ 9 bilhões foram aplicados em cerca de R$ 800 mil contratos para investimentos, como a compra de tratores e máquinas agrícolas e implantação de outras melhorias, como sistemas de armazenagem e irrigação. Para operações de custeio, como o beneficiamento da produção e conservação dos produtos, por exemplo, foram mais de R$ 7 bilhões, sendo que as mulheres foram responsáveis por contratar mais de R$ 2 bilhões. Nós estamos priorizando a agricultura familiar. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vai trabalhar com recursos, este ano, 2015, na faixa de R$ 24 bilhões, destinados à agricultura familiar, a produção de alimentos saudáveis e vinculado também ao financiamento para a produção agrícola, o PRONAF, nós temos também um outro programa da maior relevância, que é o Programa Mais Alimentos, que visa financiar máquinas, equipamentos para os agricultores familiares, para que eles possam produzir cada vez mais e melhor, ganhando a sua autonomia e contribuindo para que a população brasileira tenha alimentos saudáveis e a preços cada vez mais acessíveis. Para ter acesso às linhas de crédito do PRONAF, a família deve procurar o Sindicato Rural Local ou uma empresa de assistência técnica e extensão rural, como a Emater, para ter a declaração de aptidão ao PRONAF. O agricultor deve estar com o CPF regularizado e sem dívidas. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E atenção, o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família, referente a 2014, vai até o próximo dia 20. A revisão cadastral precisa ser feita por mais de 470 mil famílias que estão com o benefício bloqueado, porque não foram as prefeituras atualizar os dados no primeiro prazo, que foi em janeiro. Caso essas famílias não façam a revisão, o Bolsa Família delas será cancelado a partir de abril. Para atualizar as informações, o titular do benefício, que tem o nome escrito no cartão de pagamento, deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na cidade onde mora. Mais direitos para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Foram publicadas hoje duas resoluções. Uma melhora o atendimento nas delegacias. A outra ajuda a garantir o acesso e também a permanência de travestis e transexuais nas escolas. Ludmila é transexual e há cinco anos conseguiu na Justiça o direito de mudar o registro civil e utilizar o nome feminino em todos os documentos. A partir do momento que eu não tenho um nome que condiz com a minha imagem, ou não condiz com quem eu afirmo ser, isso já vai me colocar em constrangimento total. Para garantir o respeito à diversidade de gênero, duas resoluções do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais foram publicadas nesta quinta-feira. A medida também orienta para que travestis e transexuais tenham o reconhecimento da sua identidade de gênero em diferentes espaços sociais, como no trabalho, na universidade e em instituições de ensino. As resoluções também prevêm atendimento digno para a população LGBT nas delegacias. A orientação é que consta em dos boletins de ocorrência a orientação sexual, como hétero ou homossexual, a identidade de gênero, como masculino, feminino e travesti, e o nome que a vítima usa no dia a dia. Dados da Secretaria de Direitos Humanos mostram que em 2012, 4.851 pessoas foram vítimas de homofobia no Brasil. Já as denúncias de violência contra homossexuais, travestis e transgêneros tiveram aumento de 166% em relação ao ano anterior. A função do relatório não é numérica. Tudo bem que é importante a gente saber quantificar essa violência homofóbica, mas o mais importante é ter um perfil dessa violência homofóbica, saber quem é o agressor, o perfil da vítima, onde a violência acontece, até para que o governo pense a política pública de enfrentamento à homofobia e de promoção dos direitos da população LGBT. Elas contribuem nesse sentido, não só de combate, mas principalmente o acompanhamento de punição dessas pessoas que ousam ainda hoje ter um discurso de ódio, de homofobia, de preconceito contra travestis, transexuais, lésbicas e gays. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.